Ou melhor, é Derby, o clássico dos clássicos. Pela rivalidade antiga que é, eu considero o maior clássico do Brasil. É clássico, e clássico, bom, todo mundo conhece os bordões. Não tem favorito, é aquela coisa toda. Quando as equipes estão na parte de cima da tabela, e ela está numa parte final do campeonato, ela tem um caráter decisivo. É clássico, e Tite não quer abrir mão de nenhum recurso que esteja ao alcance dele. Vai inclusive utilizar pela primeira vez em 2016 uma arma que é até bem comum no futebol. Um mistério. O time só será definido neste sábado, num treino com portões fechados. Pela própria manifestação do Kuka, que ele trabalha a equipe dele em cima das características do adversário. Então, eu também me reservo o direito de segurar um pouquinho e deixar um pouquinho até como motivo de especulação. fica aí o motivo de vocês também terem um motivo a mais da busca. Mas ela tem que ser dos dois aspectos. Outra preocupação de Tite é com a data. O clássico será no dia dos namorados. E o treinador diz que só consegue namorar quando chega em casa depois de uma vitória. Eu passei quatro, cinco jogos sem namorar, cara. Agora, ainda bem que nós ganhamos, senão a minha mulher ia dar uma olhadinha para mim desvencar. Nossa senhora quer você que fosseva. Porém toda uma vitória de Tite. Bem, eu não me devo ver aqui. Obrigado.